A Rádio Cacique, em parceria com o OAB e a TVR, realizaram na última sexta-feira a quarta edição do Mulheres em Destaque, em comemoração ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Café da Manhã foi uma oportunidade para se discutir sobre a causa feminina e a realidade da mulher nos dias atuais. Confira as entrevistas com a presença das mulheres da Sociedade Sorocabana e convidadas especiais. Uma parceria importante que vem sendo desenvolvida há mais de três anos, o OAB Sorocaba com a Rádio Cacique, e hoje não seria diferente, um momento de confraternização. Uma confraternização para destacar o valor, a importância da mulher na nossa sociedade. Os quadros da OAB, mais de 50% são advogados. E nós não poderíamos ficar fora desse evento, dessa singela homenagem de reconhecimento à mulher sorocabana, à advogada sorocabana, que tanto contribui para a nossa história. E nós estamos muito felizes com o evento de hoje, vamos repetir constantemente, através dessa parceria com a Rádio Cacique, que muito nos orgulha, e estamos sempre atentos às questões da causa feminina. Nós verificamos que hoje em dia ainda há violência, embora todo o aparato. Então nós precisamos combater qualquer tipo de violência contra a mulher. E um evento desse porte também ajuda, é pedagógico no reconhecimento à mulher, bem como ajuda a combater a violência, o preconceito que tanto elas sofrem nos dias atuais. Bom, esse evento é um evento muito importante, né? Ele envolve várias mulheres de vários setores, assim, junta e mostra que a mulher, hoje em dia, ela está em tudo, né? Em todas as partes, todas as profissões, tem a mulher. Inclusive na minha, que é uma profissão um pouco mais masculinizada, que todo mundo vê, mas que precisa desse lado feminino. Estranham, né? Na rua. Quando ele vê uma mulher um pouco mais ostensiva, né? Eles acham um pouco diferente. Mas não chega a ser um preconceito. Dentro do serviço, com os meus parceiros, se tratado igual o homem, é até... Mas é totalmente igual. As funções são iguais, os direitos são iguais, não tem, assim, descrição de sexo, né? O evento em que nós estamos participando hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, é algo fundamental. Porque por muito tempo a mulher ficou excluída da sociedade. Eu, como psicóloga, observo o caminhar das mulheres hoje na sociedade e fico bastante feliz por esse momento em que as mulheres estão vivendo. O momento em que elas estão conseguindo alcançar os seus objetivos. Essa mulher, que diferente de épocas passadas, era uma mulher reprimida. Dentro da psicologia nós podemos ver mulheres que hoje têm voz, em que elas podem falar quando elas são abusadas, elas têm coragem de chegar ao consultório. A gente a incentiva para que denunciem esses maridos, esses maus tratos, não só com maridos, mas em empresas, onde a mulher por muito tempo tem sofrido esses assédios morais, assédios sexuais. E, assim, eu acho que cada dia mais é importante que a sociedade, a mídia, possa mostrar para essa mulher que ela tem um lugar na sociedade, sim, que ela é capaz, sim, em que ela pode ser aceita, sem medo, sem restrições, podendo ser ela, porque ela não é menos que nenhum homem e ela é importante na sociedade. E o que seria um dos homens, né? Sem as mulheres. Porque os filhos, essa questão toda da maternidade. E, assim, a mulher tem contribuído. E o que eu tenho observado? A mulher tem contribuído muito na sociedade, inclusive nos empregos, com o seu jeito, com a sua forma. Então, eu quero deixar aqui, hoje, uma mensagem. Mulher, não tenha medo de ser você, quem você é. Corra atrás dos seus objetivos, corra atrás dos seus sonhos, para que você alcance aquilo que, para você, parece ser inatingível. Mas não é inatingível. É uma alegria, né? Estar aqui, neste evento, hoje, comemorando o Dia Internacional da Mulher, com tantas mulheres que fazem a diferença aqui na cidade de Sorocaba. Acho que é extremamente importante essa solidariedade entre as mulheres que possam ter até posições políticas diferentes, formas de atuação diversas. Mas tem em comum serem mulheres que participam ativamente da vida na sociedade aqui de Sorocaba e que contribuem de uma forma muito importante para as várias atividades da cidade. E eu acho que as mulheres têm que realmente comemorar o nosso dia. Eu acho que tem muito a ser conquistado. Acho que é necessário uma mudança cultural. As mulheres ainda têm dificuldade de assumir determinados cargos na sociedade. As mulheres são até maioria, mas são minoria nos cargos mais importantes. Não apenas no mundo da política, no mundo dos negócios. Ainda é a exceção as mulheres que ocupam cargos mais importantes, mesmo a gente tendo uma mulher na presidência da República. Eu, particularmente, me sinto um pouco abençoada. Talvez, mas não é só abençoada. Eu tive a sorte de ter uma família em que realmente não havia nenhuma diferença no tratamento de gênero. Eu nunca tive alguma coisa que eu não pudesse fazer e que meu irmão pudesse fazer. Nem fui tratada, nem nunca minha mãe achou que alguma coisa era função minha e não dele. Quer dizer, as mulheres em casa foram tratadas realmente da mesma maneira. Isso talvez explique o fato de eu nunca ter percebido nenhum preconceito em toda a minha vida. Eu fiz medicina, eu fiz direito, eu atuei em vários cargos. Hoje eu estou como vice-prefeita e realmente eu não me sinto tendo nenhum tipo de preconceito. Mas eu acho que isso se deve exatamente a uma segurança interna, a uma autoestima boa que foi dada principalmente pela minha educação. Eu sou muito enfática de que a principal política para a mulher é realmente a gente conseguir trabalhar na mudança cultural da própria educação. Que as mães eduquem, que a gente consiga fazer um trabalho. Eu não tenho clareza exatamente da estratégia que deve ser usada, mas eu sei que a gente precisa mudar. Porque as mulheres são as grandes transmissoras da cultura na nossa sociedade. basicamente são as mulheres que educam, são as mães, são as professoras. Na infância, principalmente, 99% dos professores são professoras, são mulheres. Nos microcosmos, nos pequenos bairros, por exemplo, as mulheres são as maiores lideranças. E nas escolas, nos pais e mestres, as mulheres são as maiores lideranças. Nas unidades de saúde, quando a gente tem ali a participação no bairro, a mulher é a principal. Agora, quando vai tendo outros cargos, ela sempre abre mão para um homem, achando que isso é meio natural. Então, é isso que a gente precisa perder. Essa naturalidade de que em alguns cargos o homem seja o principal. Eu acho que isso que é a mulher. Eu não acho que as mulheres têm que ser a principal. Eu acho que as mulheres têm que estar ali lado a lado. Isso vai também mudando culturalmente. Eu acho que a importância também, aqui em Sorocaba, de eu estar hoje como vice-prefeita, a nível nacional, a Dilma e outras mulheres em cargos de poder aí dentro da política, mesmo dentro do mundo do negócio. Eu acho que ele tem uma importância no sentido de mostrar, de dar a essas novas meninas, as crianças, as meninas pequenas, que estão crescendo, a ideia de que elas podem ser. Quer dizer, se elas são criadas num mundo em que todos os cargos são homens, já se passa essa ideia. É o homem que deve ocupar esse cargo. Na medida em que elas veem as mulheres, isso pode ser um exemplo positivo. É claro que a gente ainda tem mais dificuldade, até no sentido de que a gente é mais cobrada, como mãe, como dona de casa. Eu brinco, eu falo que em casa ninguém quer saber o que eu sou. E querem saber se a comida está lá, se eu fiz a feira, se eu fiz o supermercado. A gente ainda tem, porque, na verdade, a gente ainda não teve toda essa divisão de trabalho na sociedade. As mulheres ainda são num mundo doméstico, a grande provedora. Os homens, na maior parte das vezes, e quando acontece, ajudam. Ajudam significa o trabalho é seu, eu estou dando uma mãozinha porque eu sou bonzinho. Não é porque o trabalho é nosso, estamos dividindo igualmente. Acho que isso ainda não conseguimos. Isso, às vezes, atrapalha, porque sobrecarrega a mulher. Hoje eu vejo a mulher aí ocupando, eu e outras mulheres que trabalham fora, que ocupam cargos, que têm uma vida profissional mais ativa, tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Os meus filhos já são grandes, então isso melhora um pouco, porque quando você tem filho pequeno é mais difícil ainda. E a mulher carrega essa culpa. A gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo que não dá. A gente quer ser meio super mulher, quer ser a bambambã no trabalho, ser a melhor esposa do mundo, ser a ótima dona de casa, ser a mãe perfeita. Isso a gente não consegue. Então, muitas vezes, a mulher, além de sobrecarregada, carrega uma culpa muito grande de que ela não está cumprindo alguma coisa. É claro que não vai estar cumprindo tudo com perfeição. Fica quase impossível. Mas é um desafio também para a gente conseguindo fazer que exista essa divisão de papéis mais clara. Quer dizer, os homens também trabalham, também atuem mais no nível doméstico, também dividam mais as responsabilidades com a casa, com os filhos. Então, eu acho que a gente tem ainda um grande caminho a percorrer. Mas é óbvio que olhando para trás, nós também já evoluímos muito. Nós, há alguns anos atrás, as mulheres tinham um papel muito menos importante na sociedade. Mas ainda há muito a ser construído. Música Eu gostaria de começar parabenizando a TVR, Canal 23, a Rádio Cacique, também a OAB, por esse evento importante, estar reunindo mulheres, né, que ocupam lugares de destaque aqui em toda a nossa região. É um dia muito importante a ser lembrado. As mulheres estão cada vez mais conquistando esse espaço na sociedade. E é muito saudável essa diversidade, né, nós temos homens e mulheres nos mais diversos segmentos. Eu acho que é um dia importante a ser lembrado. Então, parabéns a todos aí. Deixar também um parabéns especial às mulheres de Votorantim, que eu represento, sendo a única vereadora lá no Legislativo Votorantinense. Eu queria parabenizar a TVR, né, o Canal 23, porque isso é importante, você estar participando. Nós sabemos que o Dia da Mulher é todo dia, tem que ser bem tratada, com carinho, dar o espaço que ela merece. Nós temos na Câmara lá uma mulher que é a vereadora Neuza Maldonado, que é a nossa companheira de trabalho. A maioria da assessoria do presidente são todas mulheres. Nós temos a nossa vice-prefeita também, que é uma mulher batalhadora, também é dito. Mas nós sabemos que precisa aumentar ainda mais esse número de mulheres na política, porque muitas vezes o pessoal reclama, poxa, mas precisa e tal. Mas na hora que você vai montar uma chapa de vereadores, tá aí agora, o ano que vem é ano das mulheres se filiar em alguns partidos, porque nós sabemos que o eleitorado maior, principalmente em Sorocaba, são das mulheres. Então elas têm que estar batalhando por isso. Eu sempre brinco que lá na Câmara nós somos 20 vereadores, tem 19 vagas abertas para as mulheres lá, porque uma eu quero garantir para mim, né? Então, mas 19 vagas estão garantidas para as mulheres. E eu gostaria também aqui de deixar uma mensagem de carinho, que eu sempre falo, o respeito que eu tenho para as mulheres, principalmente para a minha mãe, que a minha mãe esse ano completa 97 anos, a minha mãezinha querida, que Deus abençoe tudo e o nome dela cumprimento todas as mulheres do nosso país. Eu tenho, realmente, tenho 60 anos de profissão, um pouco mais de 60. e comecei, assim, do nada, praticamente, né? Queria trabalhar no rádio desde pequena e encontrei barreira. Meu pai não gostava, sabe, dessas coisas, né? A minha mãe já era mais maleável, né? E ela me dava a maior força. E eu comecei, então, cantando num programa de calouros na Rádio Clube de Sorocaba. Um programa que era apresentado pelo Milton Nogueira, saudoso Milton Nogueira. E aí, as coisas foram mudando, né? Outras rádios se apresentando na cidade, até que eu encontrei José Rubens na Rádio Cacique. Fui lá, bati um papo com ele, falei que eu cantava na Rádio Clube, mas que não era só aquilo que eu queria, sabe? Aí, ele falou, se a rádio tá chegando aqui agora, na Miranda Azevedo, não temos nada por enquanto, né? Mas se você quiser tomar conhecimento do que é rádio, você vem aqui de manhã, você faz uma limpezinha aqui na rádio pra mim, te pago, ele disse, eu te pago. E você vai tomando conhecimento da rádio. Eu topei, lógico, né? E assim que eu comecei. Daí, eu comecei a cantar no Clube Caciquinho, depois eu comecei a fazer locução, da locução, eu passei pra fazer rádio novela, de interpretar rádio novela, eu passei a escrever também, entendeu? E assim a minha carreira foi subindo, subindo, né? Até hoje, tô aí. Na Rádio Cacique, eu faço um programa na Cacique AM, é tarde, chama-se Show de Mulher, toco música brasileira. só brasileira, porque a Rádio Cacique é rádio brasileira. E tenho agora, me deram a oportunidade de fazer, na FM, A Hora do Rei, programa exclusivo com Roberto Carlos. Eu falo muito dele, sabe? Do conhecimento que eu tenho com ele, entendeu? É um programa até interessante. E só toca a música dele. E é isso aí. Então, eu acho que a mulher, a gente sempre foi discriminada, sempre, né? Mas, hoje, nós estamos transpondo barreiras. A mulher está crescendo, ela está fazendo o que ela quer, entendeu? Sempre aprendendo, e tendo o seu valor. Então, tô muito contente de estar aqui, nessa reunião aí, dedicada a nós, mulheres, e peço a elas, dando primeiro os parabéns a elas, pelo dia, peço que elas continuem sendo guerreiras, não tendo medo de nada. O Mulheres em Destaque, ele é a quarta edição, neste ano de 2014, uma iniciativa conjunta da Rádio Cacique de Sorocaba, e da 24ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo deste evento, é fazer, proporcionar, para que as pessoas, né? As mulheres, de uma maneira geral, e todos, a sociedade como um todo, possam se conscientizar, da responsabilidade que nós temos, responsabilidade de esta, de passar a informação de maneira correta, objetiva, sinalizando para as mulheres, os seus direitos, nós que sabemos que, é, há uma conquista, um longo caminho a ser percorrido, em termos de conquistas, e de direitos, e que as mulheres, vem ocorrendo, vem conquistando, nos últimos anos. E, essa iniciativa, ela é importante por isso, porque através desses veículos, onde muitas vezes, outros meios, acabam não chegando, o rádio chega, e, a partir desse ano, nós tivemos um fortalecimento, é, com outras mídias, inclusive, o jornal diário de Sorocaba, e a TVR, é, uma parceira fundamental, nós sabemos a força da TV, e, automaticamente, esse conjunto de mídias, somados, tem ganho a população, porque a informação, ela vai chegar, de forma direta, e objetiva, e, vamos atingir, o nosso compromisso, o compromisso social, dos veículos de comunicação, que é, informar, e muito bem, a sociedade, e nós esperamos, que, aquelas pessoas, que tiverem, acesso, a essa informação, possa se tornar, agentes multiplicadores, e que, automaticamente, é, no futuro, essa mensagem, possa ser difundida, é, para outros pontos, não só da nossa cidade, do nosso país, porque, infelizmente, a mulher, sofre violência, é, em, em todos os setores, da sociedade, dentro da escala, da pirâmide, desde o topo, até a base, nós sabemos, que, há, ainda, determinados, determinadas situações, que devem ser, reprimidas, pela sociedade, né, e, o objetivo é esse, mostrar que existem, ferramentas, à disposição da mulher, e esse é o nosso papel, como formadores de opinião. Esse evento, Mulheres em Destaques, é uma iniciativa conjunta com a OAB, onde a gente quer, está transmitindo a informação, sempre com qualidade, e transmitindo quais são os direitos das mulheres, a gente vai estar com vários informativos, durante o mês, falando sobre o dever, e as obrigações, que a mulher tem perante a sociedade, e também, a gente quer deixar, a gente deixa sempre a grande mensagem, que é o poder que a mulher tem, a mulher hoje, ela tem, ela é dona de casa, ela é mãe, muitas ainda não são, mas estão a caminho, e, e dizer que a mulher, ela é forte, às vezes, ela é agredida, não só fisicamente, mas também psicologicamente, e isso, às vezes, algumas mulheres, perdem o foco, desistem de sonhos, por ouvir o lado negativo, que a mulher, ela é muito frágil, mas a fragilidade, ela não tem nada a ver com a incompetência, então, eu queria deixar o recado, para todas as mulheres, dar parabéns pelo dia, e deixar a mensagem, que todo mundo, que tiver um objetivo, traçar esse objetivo, e tiver fé, tiver fé em Deus, acreditar, ela sempre vai conseguir, ser uma mulher em destaque, obrigada. Legenda por Sônia Ruberti